E voltamos com mais Napoleão, quer dizer, estamos jogando alguns britânicos né, talvez eu devesse mudar a intro, voltamos com mais british, bom vamos estar consertando aqui nossos navios depois daquela batalha né, nossa é muito caro para consertar um navio desse, será que eu consigo consertar isso aqui, maluco é muito caro Eu vou botar para consertar mesmo assim, já era a nossa grana aqui tá, a grana que era para fazer as coisas vai ser só para consertar navio, vamos mover o nosso exército aqui para baixo, a gente não vai conseguir tomar aquela região ali de cima não, vamos descer aqui A gente tá muito fraco, não dá para ficar em território que não se cura né, tem que vir cá para baixo Esse exército aqui mais de guerrilha, eu acho que eu vou mandar ele cá para cima, porque aqui no meio eu não tenho o que fazer Vamos vir aqui com o nosso agente, infiltra aqui Ae, missão bem sucedida, beleza Tem uma guarnição fraca aqui Tem uma infraestrutura meio mediana aqui, eu acho que os espanhóis conseguem tomar Essa região aqui sem mim Sem a minha interferência Vamos vir aqui Granada, será que eu consigo matar alguém? Vou tentar entrar Ae, consegui entrar, não tem nenhum general aqui, só tem uma guarnição Essa região é tranquila de segurar né É só a gente deixar que os portugueses e os espanhóis fiquem mais fortes que a gente dá conta Eu vou terminar de fazer o colégio agora Próximo turno E agora a gente já pode atacar aqui Não tem ninguém defendendo, vamos lá Eu vou lutar aqui Para a gente perder pouco soldado né Senão a gente chega lá em cima muito mal das pernas, vamos lá E vamos lá Vamos vir cá para frente Os inimigos vão correr para a cidade Não, eles estão vindo para cá Eles estão vindo para cá Minha artilharia Tem que vir para cá Para cima das colinas aqui Enquanto o meu exército vai lá para frente Os meus chassers vêm para cá, para o meio do mato Os chassers aqui na floresta Eles são tipo muito melhores Vamos correr para cima aqui Os caras já estão chegando na nossa frente já A cavalaria do lado a gente vai usar apenas para defender né Eu não vou usar a cavalaria ofensiva nessa batalha não A cavalaria vai ser usada defensiva aqui Para charjar quem vier pelo canto aqui Acho que eu não preciso nem de cavalo aqui Só preciso de cavalo desse lado aqui só Olha o português falando O português falando Disparo das carabinas Muito massa a dublagem, cara Eita, que deu uma travada aqui Aí, vamos lá Esses caras vão perder o charge aqui Cadê os canhões? Vai demorar? Chega Vai demorar Cavalaria sai agora Para não morrer todo mundo Ganhamos Reagrupa aqui todo mundo Reagrupa aqui todo mundo Para não dar merda Ué, não está no range não Agora está no range Será que vai atirar? Nossa Pegou aqui Beleza Eles não vão mais voltar A gente ganhou agora Talvez eles até retornem Mas Talvez eles até retornem Mas a batalha aqui É nossa já Vamos charjar aqui Para essa direção Eu pensei que fosse acabar rápido Não acabou ainda Eu vou para cima Desses caras aqui Que são canhão E vou ficar aqui Atirando aqui Essa unidade aqui É uma unidade muito forte Cara Eles são os snipers Mais fortes Que tem nessa Nessa facção aqui Os britânicos No caso Maluco Olha o disparo Sai daqui Quase que eu acertei Meu general Beleza Matamos todo mundo aqui Essa batalha é nossa Esses disparos Anti-infantaria São muito fortes A gente está A gente está ganhando aqui Beleza Acabamos com eles GG galera Esse era o general deles O canhão É nosso É nosso Aê Ocupa pacificamente É nosso O porto é nosso É nosso Vou ter que consertar isso aqui Mas eu estou sem grana Cara Não tem estrada Não tem infraestrutura aqui O nosso O nosso Replenish Vai ser muito baixo Nessa província Deixa eu vir pra cá Não Vamos ficar aqui Vamos ficar nesse lado aqui Vamos passar o turno agora Pra gente se curar Vai Ah lá Um agente Recrutado Mais um agitador Mais um provocador Vamos andar pra cá Pra Salamanca Hehe Olha uma missão Infiltre-se na cidade De Salamanca E a gente ganha um guerrilheiro Se a gente se infiltrar Beleza Vamos fazer isso Recrutamos o canhão Ok Aqui a gente precisa Se consertar Ah Deu aquela bugueira De áudio ali Esse exército Aqui nosso A gente mandou Cá pra cima Pra tomar As regiões Daqui né Então vamos Vim pra cá É um exército É um exército De português Esse exército Aqui cara Ramon Noriega Garcia Guerrilheiro Russares Independentes Que é tudo É tudo unidade De guerrilha Cara Isso aqui Isso aqui vai ser Um exército De suporte Pra gente utilizar Aqui em cima Vai ajudar A gente Na hora De avançar Um pouquinho Bom Cara Não tá curando Deixa eu vir pra cá Aqui a gente Se cura mais Eu vou ficar aqui Com esse exército Aqui Cadê meu exército Que tava chegando Aqui Vamos vir pra cá Será que eu tenho Grana pra consertar O navio aqui O caminho tá bloqueado Ei Cacete Vem pra cá Ah meu Deus do céu O cara tá na ponte Ali Como é que eu curo Esse navio aqui Esse aqui Já tá consertado Esse aqui Precisa de 500 De dinheiro Meu Deus do céu Ai Tá bom Vamos pegar esse aqui Esse aqui Vem pra cá Deixa esse aqui Que tá quebrado Aqui consertando Vamos vir pra cá Pra cima Meio que prejudicar Fazer um estrago Aqui Acho que não tem Nada pra fazer aqui Vamos só passar O turno de novo A gente já tem Um colégio Pra fazer pesquisa Já dá pra fazer Pesquisa Olha só Ou a gente pode Pegar Replenish Isso aqui vai levar Quanto tempo? Oito turnos Cinco Ganha Unidades adicionais De guerrilha Isso aqui não é muito bom Vamos pegar Colonial Funding Que aumenta o dinheiro Que a gente ganha De comércio Tá aqui Da rota De comércio É o melhor Que a gente pode fazer Vamos passar De novo Eu preciso de grana Galera Vamos ver se eu consigo Fazer trade agreements Eu já tô fazendo Trade aqui Eu posso aumentar As taxas Do Da minha Da minha cidade Aqui né Ou eu posso Tomar A cidade Dos outros Vamos lá Acho que eu posso Vim com esse exército Todo aqui Vim pra cá E tomar A cidade Aqui O cara O cara não sai O cara não sai dali Pra eu poder passar O cara parou ali Com o exército dele Empacou Os inimigos Estão vindo aqui Pra baixo Deixa eu vir Com o meu agente Aqui Vamos atrapalhar Aqui Pronto Sabotei o exército O canhão Dos caras Aqui de chegar Essa grana Minha que tá acabando Eu vou ter que aumentar A taxa desse lugar Aqui Aqui no Gibraltar Vamos ver Eu vou aumentar Um pouco Putz Tá Eu vou aumentar Um pouco A taxa Da Da nobreza A gente vai tá ganhando Um pouco mais Vai tá ganhando Uns 200 a mais O problema É aumentar A taxação Da classe Trabalhadora Que Pode revoltar Se aumentar O dos dois Ao mesmo tempo Tem que aumentar O de um primeiro Depois do outro Acho que eu já posso Avançar aqui E tomar Aquela região Ali de Santiago Ou a gente espera Mais um turno Deixa eu ver Eu vou vir aqui Com esses guerrilheiros Eu vou botar eles Pra fazer a segurança Desse lugar aqui De Porto Norte E já tá consertada Não deveria estar com Não deveria estar com Tanto problema Vamos vir pra cá Vamos ficar mais um turno Aqui pra curar Esse cavalinho Aqui Vamos passar Vamos se infiltrar Aqui né Eu tinha me esquecido Disse Pronto Se infiltramos Aqui Salamanca Uai Eu tô infiltrado Aqui Ah Tem que ser um agente Tipo esse aqui Não pode ser Não pode ser Aquele cara ali Tem que ser um espião Então vamos lá Daqui a dois turnos A gente se infiltra Meu Deus A classe trabalhadora Mandou uma carta Os caras mandaram Uma carta Reclamando que não dá Pra aumentar a taxação Cara Quer dizer A nobreza Eu tenho que aumentar A taxação Doido Não dá pra não A aumentar a taxação Eu tenho que aumentar A taxação Senão a gente perde grana A gente já tá sem grana Eu vou ter que tomar Outra cidade aqui Aqui não tem como Se defender A gente vai tomar Essa cidade aqui deles Eu tô com muito pouco Dinheiro cara Tipo muito pouco Dinheiro Como é que pode Vamos lá Com o exército K pra cima No próximo turno A gente vai começar A ter Exército Debandando Aqui Porque não temos Dinheiro Pra poder manter Os soldados Como é que tá O sentimento Anti-francês Aqui 100% Os caras Tão tendo que manter Guarnições pequenas Nos lugares Pros franceses Não conseguirem Pra gente Não conseguir Destruir eles Com o sentimento Anti-francês Eu vou ter Que aumentar As taxas Não vou ter Como não Aumentar As taxas Vai ter Revolta Não tem o que fazer Tem nada Que eu possa Fazer Meu amigo Vamos lá Vamos passar Aqui Fudeu Trabalhadores Em greve A gente Começou a falir Galera A gente Começou a falir Aqui Vamos Vamos tomar Essa cidade Aqui Sai daqui Espião Vem pra cá Espera Pera Dá pra tomar Essa cidade Ah Meu Deus Do céu Eu fiquei Sem grana Eu poderia ter Tomado Uma cidade Eu não queria Fazer isso Mas eu acho Que eu vou ter Que voltar O turno Ou eu posso Atacar Com esse exército Aqui Vou ter Que vir Pra cá Com esse exército Aqui Putz E agora Deixa eu ver Aqui Eu tô falido Velho Os caras Não adiantou Aumentar as taxas Não adiantou Aumentar as taxas Que o A gente não conseguiu Compensar a falta De grana A gente tá recebendo Dinheiro ainda Deixa eu ver Aqui Acho que eu vou ter Que mandar embora Um pessoal Então O exército De baixo Aqui É bem poderoso Mas eu tenho Que mandar embora Vou mandar embora Esse navio Aqui Na moral Deixa eu dar Uma olhada No quanto Que eu ganho De dinheiro Aqui Cara Eu realmente Fali Galera Pronto Bota as taxas Lá em cima É isso Bota Bota as taxas Lá em cima E vamos ver Se a gente Vai ter greve Se não Fudeu Maluco A gente faliu Caramba A gente faliu E não aumentou Não adiantou Aumentar taxas Galera Não adiantou Não adiantou Aumentar as taxas Tá Não adiantou De absolutamente Nada Vamos tentar Tomar essa Região Aqui E vamos Saquear Uma cidade Pra gente Conseguir Recuperar A grana Que a gente Perdeu Dessa falência Aqui Granada É uma cidade Que tem Bastante dinheiro Vai Mano Que isso Cara Os caras Vão tomar A cidade Não Que desgraça Velho Vamos 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 Infiltrar Aqui Pronto Me Infiltrei Ganhei Um agente Novo Estou Preparado Para La Venganza Esse cara Falando Espanhol É muito Engraçado Vamos Subir Ó Os caras Estão Tomando As regiões Aqui A Espanha Os locais Os locais Anti-franceses Estão Sendo tomados Por eles Daqui a pouco Eles tomam Essa região Aqui O nosso agente Está Fazendo Um sentimento Anti-frances Subir Cara Não tem o que fazer Vai ter mais Revolta Impedir de revolta A gente não vai conseguir Não A gente está perdendo vida Porque os caras Estão A gente está sem dinheiro Vamos lá Eu estou falido Irmão Caramba Toda hora A IA Fala para mim Que eu estou falido Vamos lá GG Vamos lutar aqui Para a gente perder Pouca gente Porque a gente está falido Vamos embora Vamos acabar Com esses franceses Aqui Com a resistência Francesa Aqui na região Fogo Os tiros Não estão indo Numa direção Boa Vamos mirar Lá na frente Eu achei Que fosse Uma posição Boa Mas Só é boa Para tirar ali Lá na frente Aqui Aê! Disparo anti-infantaria tá indo. Boa, tá derrubando aqui os caras. A linha tá pronta aqui. Vem pra cá, Dragoon. Vem pra cá, Cavalo. Atira aqui. Maluco, é muito dano que dá esse tiro. General Starr, reporte. General Starr, sire. General Starr, sire. Tegurbs, reporte. Five-pounder howitzers ready. Closed to range. Tegurbs, reporte. Artillery, reporte. General Starr, reporte. I like to go. License. 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 Tegurbs. 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 Eu vou terminar com esses caras aqui, né? Terminar. Eu vou terminar de matar esses caras aqui. E a gente vai poder matar os outros que estão aqui. E aí? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Os caras não vão embora, olha isso. Agora vai embora. Agora acabou, agora vazou. Esses eram fuzileiros, cara, olha isso. Meu amigo, ganhamos. Olha, eu posso liberar esse lugar ou eu posso tomar ele porque eu preciso de grana. Vamos ocupar porque a gente precisa de dinheiro. Pronto. Esse lugar aqui vai ser nosso. Deixa eu ver aqui. Eles estão dando bastante grana pra gente. Deixa eu ver aqui, cara. Ah, tem ministros, né? Eu posso demitir ministros e tudo. Mas eu vou deixar eles aqui, não vou demitir ninguém porque tá funcionando. A popularidade do governo tá crescendo, então deixa. Tem eleições também, isso aqui é maneiro. Quando a gente terminar a pesquisa de military supply, né? Suprimentos militares. A gente vai recuperar a grana que a gente... Que a gente não tá conseguindo. Eu vou aumentar um pouquinho a taxação aqui. E vamos ver se a gente consegue manter os lugares como nossos aqui. Porque a gente tá perdendo... Tá perdendo bastante dinheiro aqui. Cadê os agentes aqui de baixo? Vamos tomar essa região aqui de granada. Não precisa nem lutar nessa região aqui. Só vai embora geral. Olha. Eu posso mandar esses caras embora. Eu vou ocupar, vai. Eu quero pra mim essa região. Eu não quero... Eu não quero... Exército de guerrilheiro pra lá e pra cá. Zanzando pra lá e pra cá. Eu vou deixar esses caras aqui. E se eles me atacarem, eles morrem. Ou eu acabo com eles agora. Acabar com eles, vai. Nossa, eles são fortes. O quê? Mano. Aí é completamente... Aí é completamente... Vocês viram isso? Eu perdi pros caras. A gente perdeu. A gente perdeu. Cara. Como que a gente perdeu pra esses caras aqui? Isso não faz sentido. Isso não faz nenhum sentido. O nosso exército era muito mais forte. Perdemos canhões. Perdemos tudo aqui. Meu amigo. Vamos passar o turno. Tomara que a gente não esteja falido no próximo turno. Os caras estão putos com o aumento de taxação que eu mandei. Olha só, mano. Ganhamos um fundo militar aqui, galera. Em reconhecimento ao que a gente fez na repressão francesa, a Majestade mandou pra gente dinheiro. Ok, obrigado, Majestade. Vamos diminuir aqui as taxas, então. Pra gente continuar a nossa campanha. É o seguinte, a gente tem que buildar a infraestrutura da região, né? Porque senão a gente tá ferrado. Pra cá. Pra não perder. Vem pra cá pra não perder nada. A estrada já tem. Não preciso fazer mais estrada aqui. Magistrado aqui. Eu vou construir em todos os lugares que são meus. Pra gente não perder nada. Mais um magistrado aqui. Estrada aqui. Estrada. Conserto que tá quebrado. Vem pra cá. Esse exército aqui é melhor deixar aqui. Pra não perder nada aqui. Mercado ou um ponto de suprimento. Acho que mercado é melhor. A gente precisa de grana. Cara, que campanha difícil essa. Vou dizer pra vocês que essa campanha não tá tão fácil, não. Vamos fazer um porto de... Um porto militar. Vamos fazer um supply. Um porto de suprimentos. Caramba, essa ajuda do rei foi muito bem-vinda agora, né? Da Majestade. Libera mais generais. Libera mais generais. Número de almirante. A gente já tem as melhores unidades do jogo. Vamos melhorar as taxas aqui. Não tem mais o que fazer. Esse exército aqui... Vai precisar de suporte, talvez. Esse cara aqui vai ser general. Corre pra cá. Pronto. E não. Não tem nenhum general aqui. Agora que eu tô vendo, não tem nenhum general. Vamos ter que alistar um general aqui pra gente conseguir. Vamos passar o turno de novo. Maluco! Os caras resolveram atacar a gente. A gente interceptou eles. Será que é uma boa lutar com eles? Eu acho que é uma boa lutar com eles. Se a gente conseguir matar eles em batalha... A gente arregaça esse exército aqui com o general aqui. Vamos lá. Aê, simbora. Eu vou deixar os canhões atirando. Pra ver se a gente faz um estrago nos caras lá. A gente pode não matar os caras, né? Mas definitivamente dá pra fazer um estraguinho. Vamos vir aqui agora. Se a gente conseguir pegar a cavalaria e o general, a gente mata todo mundo. O general tá morrendo já. Cara, a mira deles é horrível. Vamos atirando. Vamos atacar o general deles aqui. Boa, tá pegando aqui agora. Eu acho. O general morreu. O general inimigo já era aqui. Com o general inimigo morto, os caras já eram. Vão mandar os cavalos aqui pra cima. O jeito é mandar os cavalos pra cima, mesmo sabendo que eles vão... Atirar nos nossos cavalos. Mesmo sabendo que nossos cavalos vão morrer. Para de atirar, pronto. Caramba, conseguimos, cara. Não acredito. A gente perdeu um canhão aqui que correu, né? Mas a gente ganhou. A batalha é nossa. Conseguimos. Vamos acabar com essa infantaria. Caramba, ganhamos, caras. Como que a IA pode perder daquele jeito? Boa. Boa. Os espanhóis... Os espanhóis. Os espanhóis tomaram essa região aqui deles. É nossa. Vamos vir pra cá. Os espanhóis estão nos ajudando na conquista dessas regiões aqui. Os caras são nossos parceiros. Vamos alistar um general aqui? Um agressivo aqui? Esse aqui parece ser experiente. Pronto. Agora a gente vai recuperar a vida. Tem cavalaria, tem cara... Falta canhão aqui. Vamos recrutar um canhão aqui de seis. Que é o canhão que a gente vai precisar pra atacar. Maluco? Que campanha louca, cara. Que campanha louca essa daqui. A gente faliu economicamente. Faliu no começo dessa campanha aqui. A gente tava literalmente quebrado. E a gente conseguiu recuperar. Vamos se infiltrar aqui em León. Será que a gente morre? Ae, missão bem sucedida. A gente tem que fazer... Estabelecer uma... Uma... Coisa de espiões ali, né? Aqui é uma lumber mill. Não sei se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Será que dá pra vir pra cá? Dá pra vir pra cá. Vamos vir pra essa fronteira aqui? E a gente tem que tomar Oviedo. Né? Que é essa região aqui. Tomando essas regiões costeiras aqui. A gente fica numa vantagem absurda. Eu não sei se vale a pena liberar, né? Pra ganhar, a gente tem que tomar Pirenes. Que é essa região aqui. Não, Tolouse, né? Que é aqui em cima. É a única região que a gente tem que tomar. Eu acho que eu vou estar liberando essa região aqui. Santander, a outra ali. Talvez não Santander. Santander? Não. Mas... Provavelmente eu vou estar tomando umas regiões aqui do meio pra gerar revolta. Pra os espanhóis atacarem os caras e eu não precisar me preocupar voltando, né? Eu acho que eu vou ficar sossegado aqui. Não vou me mexer e vou passar o turno mais uma vez. Vamos lá. GG. Conseguimos construir o mercado aqui. Mercado vai ajudar na... Na região aqui. Deixa eu ver. Infraestrutura. Já tem, já tem, já tem. Já tem. Eu acho que eu vou fazer um mercado aqui também. Suprimento, na verdade, né? Suprimento por... O comércio aqui. Mais fazenda aqui. Essa campanha não é tão fácil, galera. Parece que é fácil. A campanha peninsular. Mas não é fácil. É uma das mais difíceis. A gente tem que atacar os caras aqui no próximo turno. Deixa eu ver. Vamos ficar aqui na fronteira aqui pra atacar os malucos ali. Como é que tá aqui? A construção das coisas. O mercado vai ajudar... Olha isso, cara. Mercado é a única coisa que vai ajudar a economia dessa facção aqui. Dos britânicos aqui na região. Será que... Olha, tem porto comércio... Tem América do Norte aqui, cara. Dá pra gente fazer comércio com os caras ali. Beleza. Depois que eu construir os navios bons, eu vou pra lá. Será que dá pra tomar essa região aqui? É nosso. Ah, não! Ah! Filha da puta! O cara parou no caminho. Ah! Como é que estão os barcos aqui? Eu vou precisar desses barcos aqui. Ih! Eu vou destruir aqui. Não pode deixar os franceses terem navio pra poder vir pra cá. Cadê o barco aqui? Já dá pra curar? Não dá. Precisa de quantos? Precisa de 500. Próximo turno eu vou curar esse barco aqui. E a gente vai tomar a rota comercial daqui de cima. Que é da América do Norte. Ela vai ser nossa. Vamos lá. Ah! O cara tá querendo duelar com a gente? Pistola ou espada, galera? Ahn... Os dois são bons. Vamos de pistola. Vamos lá. Há um duelo? Hã? O cara correu! Fui eu? Quem foi que correu? Foi meu oficial que correu? Não acredito, velho. Ah, não. Fui eu que ganhei. Eu sou britânico, né? De vermelho. Aqui permaneceré e propagarei a verdade. Que isso, doido? Que estranho esse duelo, né? Não foi um duelo normal. Beleza, construímos a parada. Deixa eu ver. Felicidade da nobreza. Ah, não. Eu perdi o duelo, velho. Que merda! Meu personagem fugindo ali. Deixa eu ver se o meu agente consegue sabotar alguém. Assassinar alguém. Deixa eu ver. Assassinar o general do cara. Assassinato, bem sucedido. Ótimo. Perfeito. Vem pra cá. Cidade de... Ih, mano. Piratas. Guerrilhas tomaram essa região aqui. Vamos tomar Córdoba pra gente. Vamos lá. Eu vou auto-resolver, galera. Beleza, é nossa. Eu vou liberar ela, porque eu não quero saber dessa cidade aqui. O que vier pro meio, não é problema meu. Pronto. Fizemos um segundo exército aqui, mais ou menos. A gente tem que acabar com esses caras aqui, ó. Que estão saqueando aqui. A gente vai acabar com eles. Vamos consertar esse barco aqui que tava quebrado. Aí a gente vai ter um navio grandão pra poder invadir. Vamos fazer um navio mercador. Ih, não tem como. Aqui só tem navio de guerra, né? É, aqui só tem navio de guerra, agora que eu tô vendo. Não tem como fazer um navio mercante. Que seja forte. Bom, galera. É tomando a cidade daqui de cima... Que eu encerro. Eu não sei se eu libero essa região ou tomo ela pra mim. O que eu vou tomar ela pra mim, vai? Não, ela dá muito pouco dinheiro. Vou liberar. Pronto. Tá liberada a região daqui. É com isso que a gente encerra o nosso episódio, né? A gente tava literalmente falido. Não tinha grana, velho. Pra nada. Mas a gente conseguiu marchar mesmo assim. E conseguiu tomar os territórios aqui que quase perdemos, né? Obrigado por terem assistido. Aos poucos a gente chega perto do nosso objetivo, né? Aqui em Pirenes, aqui em cima. Em Tolouse, que é aqui. E é isso aí, mano. Obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de comentar no vídeo para engajar. Fui! E aí, gente. E aí, gente.